Um grave acidente deixou duas pessoas mortas na região de Inhuma, ali região sul do estado do Piauí. Eu vou falar com o repórter Gorete Santos, que tem detalhes e traz ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Gorete, boa tarde pra você. Boa tarde novamente, eu sou você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse acidente ocorreu no início da manhã, na BR-316, lá no município de Inhuma, envolvendo uma ambulância que vinha do município de Jacobina, em direção à Teresina, e um carro que saía de Barreirinhas, no Maranhão, em direção a Pernambuco. Dois homens que estavam na ambulância, são eles José João de Souza, de 80 anos de idade, e Luiz João de Souza, de 48 anos, filho de José João, acabaram morrendo nesse acidente. O seu José João, inclusive, de 80 anos, estava sendo trazido para Teresina para um procedimento médico. A gente vai ter mais informações a partir de agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alexandre Lima, trazendo atualização acerca desse caso. Já se sabe as causas desse acidente, inspetor? Boa tarde. Ainda não temos ainda informação das causas, as nossas equipes se encontram no local do acidente, e estamos colhendo essas informações paulatinamente. Se sabe as circunstâncias, pelo menos a dinâmica, do que que envolveu? O acidente foi um tipo colisão frontal, seguido de capotamento. A princípio, houve a invasão de pelo menos um veículo na faixa contrária, mas quem invadiu, a gente está averiguando essas informações ainda. Além dos mortos, houve também feridos. Já se tem alguma informação acerca deles? Os feridos foram encaminhados ao hospital de Picos, regional de Picos, e as informações da identificação ainda estão sendo colhidas pelos agentes que estão em campo. Qual a situação da rodovia lá nesse trecho, inspetor? Tem boas condições, algum problema? A rodovia tem boas condições, há 316 lá no local, sinalização horizontal, perfeita e vertical também. Felizmente, a gente tem visto muitos acidentes ocorrerem, normalmente por algum motivo de imprudência. Eu falava que pelo menos um desses veículos deve ter invadido a pista contrária, né? Mais uma vez isso ocorrendo aqui no Piauí. Isso, é uma questão de atenção por conta dos condutores de veículos. A orientação da PRF é sempre que se pegar a rodovia, ter atenção com relação ao trânsito e também obediência às normas de trânsito. Muito obrigada, então, portanto, ao inspetor Alexandre Lima, da Polícia Rodoviária Federal. Olha, José, ele falou que esses detalhes ainda estão sendo todos investigados, né? Pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, o prefeito do município de Jacobina, a quem pertence à ambulância, né? A cidade de origem dessa ambulância, o prefeito Giderlani Rodrigues, ele falou, cidadevejo.com, que pelo menos na ambulância havia 5 pessoas. O motorista José Oséias, que teria sido socorrido por uma outra ambulância, levado para o município de Inhuma, e havia outras duas mulheres também na traseira da ambulância, identificadas apenas como Lourdes e Luizinha. Agora, a gente não tem informações em detalhes sobre a condição de cada um deles. Sabe-se apenas que foram dois feridos leves e dois com lesões graves. Pode haver nesse meio aí também o motorista do outro carro envolvido no acidente, João Elson.